O Senhor é exaltado 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 Adorar é muito mais do que cantar Adorar é muito mais do que tocar Adoração, o estilo de vida A dor de suas mãos te adore Diga palavras de amor ao teu povo nessa hora Não perca um minuto A presença por todo o poder O que está aqui Cantemos todos juntos Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Se eu tornarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Se eu morrer Eu não darei Ele é o Senhor Tua verdade Mas a palavra do Senhor vai sempre dar Terra e céu Corifica o seu santo nome Ele é exaltado Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é a sangue E o seu salão Ele é as contas de mim Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre Ele é o Senhor 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 Você pode cantar isso mais uma vez Somente a igreja grande Ele é o Senhor Ele é o Senhor A sua verdade vai sempre Revolver Terra do céu Terra do céu Por fim Seu sangue Cristo Aleluia Ele é o Senhor 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 A gente não vai Tenho anos no mundo Pra sempre e não dar Eu não falei Não falei Não falei Eu não sei o que eu vou 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 Amém. Amém. Cante comigo mais uma vez. Ele é exaltado, é sempre exaltado o céu, somente a igreja cante. Ele é exaltado, é sempre exaltado o céu, somente a igreja cante. Ele é exaltado, é sempre exaltado o céu, somente a igreja cante. Ele é exaltado, é sempre exaltado o céu, somente a igreja cante. Ele é exaltado, é sempre exaltado o céu, somente a igreja cante. Ele é exaltado, é sempre exaltado o céu, somente a igreja cante. Ele é exaltado, é sempre exaltado o céu.